E a primeira, Sangue Verde Clorofila, que foi Fabiana, que deu essa ajuda incrível pra gente colocar o título dessa canção, que é uma canção lindíssima também, de uma sensibilidade. É belíssima, eu vejo, cada um tem talvez uma interpretação tão atual que eu nem imagino esses tempos que vivemos, de tudo, mas a poesia passa. Uma música dessa, você escuta disso e eu vou voltar, eu vou voltar virado. Pois é, pois é, compadre. Bonito. Tocar sobre a brisa, deslizar sobre ela, soltar-se, soltar-se-ei dentro desse vento do vendaval, do cheiro da chuva, do cheiro da terra, do cheiro de tudo que floresce nessa imensa célula, planeta Terra. É com essa satisfação que estamos recebendo aqui na TV Juliano, esse grande poeta do qual sou fã, Neto Salles. Seja bem-vindo. Obrigado, meu Pai Juliano. A natureza, a natureza recebe a gente de braços abertos, perceba o vento. E corre sobre as nossas notas, balançando e vibrando cada nó. A natureza recebe a gente de braços abertos, perceba o vento. A natureza, a natureza recebe a gente de braços abertos, perceba o vento. Nós somos vidas que se perdem fácil Na vida não é fácil se reencontrar Cada encontro exige sempre uma despedida E novamente outra pedida pra se encontrar Nós temos sangue verde, clorofila Nós andamos na fila e um sistema Que teme insistir sempre no mesmo tema É fazer nossas vidas se desencontrar E a mente simplesmente, mente descaradamente Quem disser que não mente, mente para si Quem disser que sabe muito, muito pouco sabe E vão a boca abre pra falar assim E temos sangue verde, clorofila Nós andamos na fila e um sistema Ele teme insistir sempre no mesmo tema Que é fazer nossas vidas se desencontrar A nossa mente simplesmente, mente descaradamente Quem disser que não mente, mente para si Quem disser que sabe muito, muito pouco sabe E vão a boca abre pra falar assim E vão a boca abre pra falar assim E vão a boca abre pra falar assim